Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer dois pontos em um, tá? E é muito simples. Eu vou estar utilizando essa linha, tá bom? Que é a mesma dessa, tá? E também tem uma misturada aqui, ó, que é esse daqui, ó, tá? Esse daqui é de outro. Essa daqui é... o tex dela é 250, vai com agulha de 1mm a 1,75, tá? 100% algodão. E é da Índia. Eu vou estar utilizando essa agulha de 2.5mm, tá bom? Esse ponto, ele é múltiplo de 6, mais 1. Então, aqui é só fazer 6, mais 6, mais 6, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui é a primeira carreira. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, uma, duas, três, aqui na quarta correntinha, um ponto alto. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, no mesmo lugar, dois, e aqui no mesmo lugar, três pontos altos. Então, agora é só repetir. Um, dois, aqui no terceiro, três pontos altos, aqui no mesmo lugar. Um, dois, aqui no terceiro, três pontos altos, no mesmo lugar, tá? Então, é só seguir fazendo assim. Então, aqui, para terminar, pulo um, dois, aqui no último, dois pontos altos, tá? Da mesma forma que eu começo, eu termino, tá bom? Então, aqui, a segunda carreira, faço três correntinhas. Aqui nesse espaço, os três pontos altos. Tá? Então, aqui no espaço, novamente, três pontos altos. Então, o primeiro ponto fantasia, vai ser assim, tá? Usando o grupinho de três pontos altos, tá? Repetindo essas duas carreiras. Então, aqui, para terminar, eu vou fazer um ponto alto, no último ponto, tá? Eu vou repetir essas duas carreiras por sete carreiras, tá? Então, fazendo a mesma coisa. As três correntinhas, aqui no mesmo lugar, um ponto alto. E aqui, entre um grupinho e outro, eu faço, novamente, o grupinho. Tá? Ficando assim, desse jeito. Ok? Então, aqui, eu fiz sete carreiras, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Então, agora, eu vou começar a fazer o próximo ponto fantasia, tá? Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha, eu vou virar, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Então, aqui, para ficar mais fácil, eu vou pular um grupinho, vou vir aqui no grupinho seguinte, pulo um, aqui no seguinte, ó, bem no meio, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui, eu pulo um grupinho, aqui no grupinho seguinte, eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo um grupinho, no grupinho seguinte, pulo um, aqui no seguinte, tá? Porque bem no meio, um ponto baixo. Então, aqui, para terminar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Então, eu vou vir aqui no último ponto, ok? E faço aqui um ponto baixo, tá? Então, agora, a segunda carreira do ponto fantasia dois. Três correntinhas, vou virar aqui nessa argolinha, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Então, agora, é só repetir. Em cada argolinha, aqui, sete pontos altos, tá? E aqui no ponto baixo, eu faço um ponto alto. Então, aqui, para terminar, no último ponto, um ponto alto, tá? Então, agora, carreira três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou virar. Então, aqui no leque, um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo, três correntinhas. Então, bem aqui, no ponto alto, onde eu fiz aqui, ó, tem um ponto baixo e aqui o ponto alto. Então, aqui, ou se não, você pode contar, um, dois, três, aqui no quarto, tá? Um ponto alto, um ponto alto, sem terminar, dois, três, quatro, cinco. Aqui, eu vou arrematar e arrematar novamente, tá? Três correntinhas. Então, aqui, eu vou repetir. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo, três correntinhas. Então, aqui nesse ponto alto, um, dois, três, aqui no quarto. Um ponto alto sem terminar, dois, três, quatro, e cinco. Arremato, deixando dois, e arremato. Três correntinhas, um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo, ok? Então, aqui, para terminar, três correntinhas, aqui no último ponto, um ponto alto, ok? Então, aqui, vou subir três correntinhas, e aqui eu vou fazer a carreira quatro, tá? Então, aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, três pontos altos. Contando com esse, tem quatro, tá? Então, aqui no ponto baixo, um ponto alto. Então, aqui, ó, nesse espaço, um ponto alto, dois, três pontos altos, tá? Aqui onde eu fiz a bolinha, um ponto alto. Aqui no próximo espaço, vou repetir, três pontos altos, tá? Aqui, dois, e três. E aqui no ponto baixo, um ponto alto. Então, novamente, ó, no espaço, três pontos altos. Aqui, dois, e três. Aqui na bolinha, um ponto alto. E aqui no espaço, novamente, três pontos altos. Aqui é a mesma coisa de estar fazendo um ponto alto para cada ponto, tá? E aqui no ponto baixo, um ponto alto. Então, chegando aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, três pontos altos, tá? Então, eu vou contar aqui embaixo. Um, dois, aqui na terceira correntinha, tá? Aqui eu faço um ponto alto, ok? Então, agora, carreira cinco, tá? Uma correntinha, eu vou virar. Aqui, nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Então, aqui é o seguinte, eu vou passar para vocês um modo mais fácil, ao invés de ficar contando os pontos, tá? Bom, se vocês quiserem contar o ponto, vocês contam sete pontos, no oitavo, você faz o ponto baixo. Eu vou fazer assim, ó, para não ficar contando. Onde tem essa bolinha? Aqui em cima do ponto alto, um ponto baixo, tá? Então, aqui tem a bolinha, acima dele tem um ponto alto. Então, eu faço um ponto baixo, bem aqui, nesse ponto alto, tá? Ou você pode contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, aqui na oitava, o ponto alto. Aqui você vai fazer a mesma coisa, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, se vocês quiserem contar, vocês vão contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, tá? Ó, bem aqui, ó. Onde tem a bolinha, tem esse ponto alto, tá? Aqui eu faço um ponto baixo, ok? Então, agora é só voltar a primeira carreira, tá? Fazendo aqui, três correntinhas, vou virar. Então, aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Aqui eu pulo um, dois, aqui no terceiro, eu faço o grupinho de três pontos altos. Pulo dois, aqui no terceiro, novamente, o grupinho de três pontos altos. Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só, aqui eu comecei com sete, se vocês quiserem fazer com menos carreiras, né? Vai ficar assim, tá? Fica bonitinho também, ok? E no caso da blusa, ficou assim, né? Em pé. Então, dá aquele efeito diferente, né? No ponto. Fica muito, muito bonito. Fica assim, né? Eu gostei bastante, por isso que eu resolvi passar pra vocês. Olha só que lindo que fica. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe meu joinha. E até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.